MÚSICA 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 Ora, muito... Muito boa tarde a todos e a todas os nossos queridos ouvintes. Eu sou o João Castro, ao meu lado tenho o Luís Bernardo Amado Bessa. Tu gostas muito de dizer o meu nome. E sejam muito bem-vindos ao 13º episódio de Nuance 2. Temos tido problemas técnicos já há dois episódios para cá, não sei o que é que se passa, esperemos que neste episódio as coisas estejam resolvidas. Se não tiverem resolvidas, lamentamos imenso. O podcast tem saído com som completo no Spotify. No YouTube estamos a ter problemas de exportação de vídeo. Já tentei arranjar, já me foi aconselhado como arranjar. Esperemos é que fique arranjado. Por isso lamentamos obviamente esta infeliz esta infeliz situação. Bessa. Diz-me. Fala com as pessoas. Boa noite a todos. Apresenta-te às pessoas. Diz coisas às pessoas. Como disse João Paulo Cruz Castro, estou aqui com o Luís Bessa. Espero que a nossa semana tenha sido boa. A minha está a ser. Espero que a tua também. Também está a ser. Trabalhosa? Trabalhosa, sim. Boa. É bom sinal. É bom sinal, sim, senhor. E então o que tens para nos trazer aqui hoje? Ora bem, este episódio vai ser um pouco... How feelings? No facts. No facts. Como para não quebrar o hábito, não é? Sim, mas este aqui é especial porque eu não quero saber a verdade porque eu tenho medo de me magoar com a verdade. Ou seja, eu quero só ter esta ideia que eu tenho desta situação em específico. A ideia que tu tens agrada-te mais do que a verdade poderia alguma vez aguardar. Porque imagina, esta ideia que eu tenho não magoa ninguém, não é nada de especial, não é nada de importante. Ninguém fica magoado. A verdade, pode efetivamente magoar a pessoa. Só a mim. Ah, ok. Só a mim. Então, ok. Então, ainda mais a compreensão. Antes de mais, deixem o vosso like. Se assim, vos achar que isto merece o like, temos também Patreon, temos Discord e pronto, é isso. Dois horas por mês podem nos apoiar. Nós ficámos muitíssimo grados. Então, é o seguinte, Beça. Diz-me. O que é que se passa? Eu tenho visto um crescer de músicas. Eu vou chamar música de TikTok, música de Reel. Que de repente, são músicas que estão indo de todo lado. Certo. Artistas esses, que são artistas muito underground, estás a ver? Que não têm grandes editoras, não têm nada especial, mas que de repente, as músicas têm tipo meio bilhão de plays no Spotify. Há pala do... Há pala do algoritmo que o pessoal usa as músicas para... Entende-se o que estou a dizer. Eu entendo o que estou a dizer, só achar é curioso de estares a dizer isso esta semana, porque isso pode ter acabado, pelo menos para os próximos dias. Então. A Universal não chegou a acordo com o TikTok. Tem a ver com o TikTok poder usar as músicas da Universal, ou os TikTokers poderem usar as músicas da Universal nos vídeos delas? Eles não chegaram a acordo, ou seja, tiraram todo o... O repertório. O repertório da Universal. Que é bué. É gigantesco. Mas estás a falar de TikTok e Instagram também? Não, só no TikTok. Só no TikTok. Ah, então... Não é assim porque o TikTok é... É maior com o Instagram nesses aspectos de vídeos, sim. Ajuda bastante a encontrar artistas, a... Ok, ok. Mas então ainda dá mais... E é só o que eu estou a dizer, que agora cada vez vão ser artistas menos com 100 editoras. Exatamente. Que vão, tipo, explodir. Pois? Mano, porque imagina. Olha, eu vou dar esta aqui. Tu tens músicas que hoje em dia tu associas a situações. Certo. Mano, se eu te disser assim. Mar do Norte. Não te vem nenhuma música à cabeça? Pô, tu também és um gajo que tem pouca, pouca internet. Tens pouca, pouca hora de internet. Então. Mano, foda-se. Eu vou-te pôr aqui. Pensa-se... Mano, tu estás em casa. Estás na casa do banho. É. Estás a fazer scroll, tipo, no Instagram. Estás a ver? Não sei se tens TikTok ou não. Não. Mas pronto. Estás a fazer scroll nos reels do TikTok. Do Instagram. E de repente aparece-te. Mar do Norte. E aparece sempre... Mano, não... Foda-se para aí. Não associas a música Mar do Norte a nada? Mano, esta música aqui. Foda-se. Foda-se. Ah, é. Essa música assim, óbvio. Oh, Lord. Face the sales. Oh, mano. Bro, eu neste momento, sempre que ouvis alguma merda acontecer à minha frente, assim, meio macabra, eu começo a ler a minha cabeça. Oh, Lord. Sem eu querer. Mas é normal, e acho que o TikTok e o Reel, ou seja, qual for esse tipo de plataforma, traz muito isso, porque se tu pensares, se tu começas a ver a mesma música associada And Man, tipo, uma pessoa faz um vídeo de comida com uma música, a outra pessoa faz um vídeo de comida com a mesma música, e cria-se uma trem. E boa gente faz comida. Bro, sempre que tu viste comida ou aquela música, vais pensar numa coisa ou na outra. Imagina o artista, imagina o artista, imagina que tu tens uma banda, tu és daqueles artistas que eu chamo artistas conceptuais. Sim. Em que tu tens a tua banda, não é? Vocês todos perdem N de horas para fazerem uma obra. Vocês dão tudo de vocês para fazerem uma obra, mas de repente a Marcia Fit... E há a Marcia Fit, que tem 200 mil seguidores, pegam a tua música e metem a tua música na parte em que a Marcia Fit está a fazer burpees, e de repente tens mais... Por causa que é tudo... Sim, fica viral, é treino, é pessoal... E depois tens muitas Marcias Fit a fazerem... Um vídeo do mesmo gênero que a mesma música. Já a Marcia Fit, já tens tipo Katarina Fit, que é tipo o pessoal da Ucrânia, o pessoal dos Estados Unidos a fazerem com essa música e de repente tu, que és um artista conceptual... Nem nunca tem... És o gajo que tem a música dos burpees. És o gajo das músicas dos burpees, bro. Bem, eu percebo que isso para o artista pode ser bastante complicado, mas acho que... Tu és o gajo dos burpees. Mas isso também é... Mas isso é capitalizado. Atenção, eu não estou a dizer que eu não capitalizava. Eu capitalizava. Mas eu tenho uma ideia... Imagina, tu pões a tua arte no mundo. Está posta ou está posta? Está posta. Carta posta? Como é que é? Carta batida é carta... Não é recolhida. Não é recolhida, é isso. A tua arte está posta. Mano, depois também... Assim, a partir do momento em que queres que as pessoas sofram assim tanto dela, também é um bocado delas poder usufruir. É, é. E escolher como vão usufruir, bro. É uma rogueta. Tu podes ter feito a música mais religiosa de todos os momentos possíveis de imaginares. Mas eu adoro chegar ao domingo e fumar ainda para rã para ouvir aquela música. E de repente... Certeza, bro. Não é isso, mas o problema não é viraliza. E se calhar eu curti isso. E depois um amigo meu curti isso. E depois já somos um grupo de quatro pessoas a fazer essa merda. E nem sequer estamos a falar de Deus. Só estamos tipo a ouvir aquilo. E a falar de outra merda da qualquer. Mas eu acho que há uma diferença, por exemplo. Tu tens um... Pronto. Tu lá está. Tens tipo estes gais que nem sei que banda é que... Em que tu... De repente alguém começou a partilhar e esta música agora está em todo o lado. Oh, oh, oh. Vais a ver? O Andes Gigantes. Mas isso já foi há um tempo. Pronto. E depois também... Já foi há algum tempo. Já não me aparece tanto isso. Já me aparece todos os dias. Ok. Oh, oh, oh. Mas pronto. Mas de repente tu és um artista... Mano, és um excelente artista. Vais ao Colors. Curtem para caralho de ti. Imagina. Curtem para caralho de ti. O público gosta muito de ti. E de repente a tua música está em todo o lado. Porque foste ao Colors. Mas está em todo o lado. Está em todo o lado em TikToks. Tipo... Mano, é... Mano, é incrível. Mas e assim, Mano? É incrível, bro. Mano, é incrível. Sabe sobre o que é a música? É qualquer merda estar preso, não é? Não, é motos. É isso de motos, já. Das grados. Mas eu já vi tipo... Mas tem grados. Ele fala de grados. Mas tem motos. É sobre motos. E tu pensas que ele está a falar sobre... Mas é francês. Ou seja, não me percebeu um caralho do que é. Mas tipo... Nesse caso em específico... O artista ganhou boé, mano. Sim, sim, sim. Foda-se, bro. Eu já fui ver o TikTok do gajo. O Instagram do gajo. É só... É esta música sempre em todo o lado. Claro, bro. E depois é um artista original, mano. Sim. Né? Tipo, queres saber outro? Transcender. Esse bacana também está em todo o lado. Aliás, ele já fez uma merda de dizer... Sou eu o artista. Porque ninguém sabe quem é que ele é. E ele teve que dizer... Pessoas, esta música que tem não sei quantas... Já chegou quase... Já tem quase um bilhão de plays. Fui o que fui. Fui eu. Ninguém... Fui eu. Imagina, tu neste momento estás... Tu se fizesse artista musical... Tu tens até que apostar nestas merdas, mano. Claro, bro. Tens que fazer um hit de sucesso no TikTok. Sim, imagina. É esse o pensamento por trás de muita gente, bro. É, eu quero que... Acho que nem toda a gente tem esse pensamento. Pois, lá está, não tem. O que é que acontece? E há pessoa que não tem, mas calhar faz uma música com o TikTok para caralho. Márcia dos Burpees. E pronto, é o gajo dos Burpees. Acho que as pessoas... Acho que é. Imagina. Também quem é que te garante que a música que tu vais fazer vai bater? Percebe? Nada te garante isso. Só se faz o Drake. Mano, então acho que deves fazer merdas. Bro, eu tenho a certeza que o... Eu sabia o nome do gajo, mas já não sei. Do... A música eu sei que se chama Back Up. E, mano, a música fica no ouvido. Fica boé no ouvido, bro. E isso apareceu a boas seguido. E depois o gajo tem uma figura muito peculiar. Já. Os palestres... Mas é que a cena é que o Mano já assumiu isso. Mas é o momento que saiu, né? Bro, eu não sei o que é que aconteceu. Se calhar ser uns dois, mano. Não faço ideia. Mas, bro, tenho certeza que o gajo tem hitos para... Claro, mas é a imagem de marca, bro. Bro, mano... É tipo o Freddie Mercury, né? Mas individualiza-te, bro. Isso podia facilmente ser mais um gajo que foi ao Colors. Porque há boé gajos que vão ao Colors e cantam bem. Há boé gajos que vão ao Colors e têm uma cena... Tipo, uma cena individual muito específica. Sim, mano, né? E ele tem as duas merdas. É tipo... Tu tens alguma coisa fisicamente que te puxa. É. Né? Tipo, toda a gente te vai identificar, nem que seja por uma característica muito específica tua. O gajo não tem dois anos na frente. É. E assume. E assume e fica-me bem. E é isso, bro. Essa é a coisa que eu aconselho ao cara aqui, bro. Nós estávamos aqui a falar dos... Nós nem sabemos se ele tirou os dentes, perdeu os dentes, se nasceu assim. Provavelmente ele não tirou os dentes. Olha, agora vai ser fixe. Vou ser o menos que tenha uma baliza no meio da boca. Não sabes. Calhar estava com os amigos alguém e disse, opá, se calhar te precisas de uma... É uma característica, bro. Se isto tem uma característica. Arranca uma orelha. Arranca um dedo. Se isto tem uma característica. Porque nós assumimos e nós nos associámos. Tipo o Freddie Mercury e ele tinha aqueles dentes de cabalo. E eu podia ter arranjado os dedos. Só que o facto de ele ter assim os dentes de cabalo fazia com que a voz soasse assim. O Bacar canta a subiar, se pensares bem. Mano, foda-se. Eu sei que só ouviste essa música dele. Eu já consumi toda a discografia. Ah, sim. Tu és um amante da cultura hip-hop, rap, francesa. Suprimenté. É, alguma coisa que tu mais... Mabéns. Curto bem, mano. Curto bem, bem. Mas só continuando nesta linha de raciocínio desse tipo de músicas de YouTube. De YouTube, desculpa. TikTok e Instagram. Isto é parte fixe, não é? Sim, mas podes ter a parte muito chunga que é exatamente o que tu estás a dizer. A minha questão é a parte da remuneração. Como é que fica nisso? Não faço ideia. Pois. Os artistas são remunerados? Porque agora imagina que eu faço um vídeo e... Eu acho que... Pelo que eu percebi... Calma. Eu percebi muito, muito pouco desta cena de Universal perder... Tipo, tirar as músicas do TikTok. Mas pelo... Eu li tipo um comunicado do TikTok que supostamente punha as culpas na Universal. Isso acho que é algo de se esperar. Sobre a remuneração. Por isso acredito que quem esteja a fazer muito desse dinheiro seja a Universal e não os artistas. Isso já depende dos contratos que eles têm com cada... Cada contrato que o artista tem com a sua... Sim, mas por exemplo, eu posso agora fazer uma música e pôr a música no Spotify e automaticamente o Spotify passa para o Instagram. Ou tu tens que adicionar a música ao Instagram como artista? Sim, acho que sim. Não estou dentro como é que isso funciona, mas acho que não é por tares no Spotify que vais para o Instagram. Acho eu. Pô, mas como é que funciona? Tu tens que submeter ao Instagram a música? Acho que sim. E depois tem que ser aprovada. E tem que ser aprovada, mas as coisas pagam-te por cada play que aquela música dá. Ou é tu é que tens que pagar ou não há dinheiro que se querem envolvido. Há só... Não percebo... Há só tipo o pessoal ao ouvir a música. Não percebo dos contratos de... Acredito que o Spotify te pague da mesma forma que o YouTube te paga. Tipo, sejas independente ou não. Acredito que só por tu... A nós é a mesma merda. Supostamente. Tipo, o Spotify... Paga-te por plays. Por muito pouco que seja, vai-nos pagando por plays. Agora, se... Pá, não faço ideia. Não faço ideia como é que funciona com o Instagram. Não sei... Pois, lá está, mas é sempre... Pá, lá está. Não faço ideia. All feelings, no facts. Mas tenho que... Pelo menos deveria pagar alguma coisa ao artista, não é? Sim, concordo. Pernamente, bro. Agora, mas... É isso. Não faço ideia como é que funciona para um artista independente ou como é que ele faz as coisas dessa forma. Mas, tipo... Com... Com... discografias como a Universal e assim... Ah... É... Tipo, parte disso tem a ver com os contratos que tu tens com ele. Ah, ok. E... E que nem sempre são muito justos, obviamente. Artistas que... Na história da... Indústria musical que já foram muito encobados por contratos com... Claro, bro. Tipo, contratos de merda com... Claro, meu. E tens muitos que é que deveria sair, não é? Sim. Mortinhos que... Que os contratos acabem. Que é para se porem na alheta, meu. Sim, exatamente. Mas continuando na cena do Instagram e do TikTok. Já viste a nova trend, meu? Que está a me irritar de uma forma... Qual? Que está em todo o lado. Que está a me irritar. Genuinamente. Qual? Por exemplo... Por cada fallour que tiver, vou arrancar-me pelo da barba. Oh, bro. Isso é estúpido que foda. Mas tens outra coisa. Tens uma que eu gostei bastante. Eu foi... Tipo, não gostava assim tanto dos vídeos. Achava bastante estúpidos. Até há alguns engraçados. Mas à pala disso, um artista que eu curto, mesmo à braba, ganhou o bué reconhecimento. O que é triste, porque não é de longe por causa daquela música que ele merece reconhecimento. O Jedi. O que é que ele fez? Por causa da surround sound. Tipo, uma música que tem pai de dois anos. Do nada ficou viral numa trend do TikTok. E, tipo, está no top 100 do Spotify quando nem sequer perto lá estava. Mas como é que é o ladrão? Mano, era um vídeo que eles gravavam, tipo, em um telemóvel no teto. Ah, no teto do carro, caralho. Ou de casa. Ah, fazia um... Isso é como uma música do Jedi. Ah, ok. E, tipo, uma música reventou. Pronto, no Natal, esteve à frente da Mariah Carey. Esteve? Esteve, tipo, um dia. Pô, Ramon, não sei, mas se calhar estou a ficar velho. Não, acho que estejas a ficar velho. Acho que é normal identificar estranhos que não gostas. Também tens muitas que gostas. Tens muita merda na internet que gostas. Tenho, tenho, tenho. Mas, por exemplo, é sair dos... Por cada follower que tiver, vou arrancar um pêlo na cara. Por cada follower que tiver, faço uma tatuagem na perna. Ah, tipo, ok. Então, queres ter 10 followers? Não, fazes, tipo, um traço na perna. Já vi essa. Já viste essa? Já vi um chaval que tatua a perna toda com os followers. Com o... O... O at dos... Com o handle, estás a ver, do Instagram. Por cada follower que tivesse, vejo. E mãe, tinha pai e 50 tal mil seguidores. Tinha pernas finca. Eita, bro. É, tipo, imagina. A minha questão é, como é que tu depois capitalizas, tipo, seja o que for com isso? Nada, bro. Isso já passou. Não é isso, mas imagina. Tu tens... Pá, isto é uma questão mais até de marketing contra uma coisa qualquer, que eu sou muito da péssima nisso. Mas imagina, tu crias uma... Crias isso. Vamos imaginar, eu agora faço uma merda de... Por cada follower que tiver, estás a ver? Bebo um shot de whisky. E estavas fuzido. Tipo, imagina. Não, por cada shot de whisky. Imagina, crio-me um Instagram de novo. Do zero. Um Instagram do zero. E falo em português só. Não quero muito público, é para não entrar em como alcoólico. E digo, por cada follower que tiver, bebo um shot de whisky. Bebas um shot de whisky. Primeiro dia, uma pessoa. Que sou eu. Ok. Segundo dia, duas pessoas. Terceiro dia, duas pessoas por dia e seguiu. Cheguei, tipo, ao final do mês, tenho 47 followers. Então... Pronto. Agora vamos imaginar, chega, tipo, no final de um ano, estou com 97 mil followers. Pronto. Vamos imaginar, estás a ver? Ok. Que porra. É muito shot. Estava em como, mas já. Estava a viralizar-te mesmo. Estava em como. Mas não era isso. 97 mil seguidores. Como é que eu, depois de terminar isso... Primeiro, tu, nesse exemplo, provavelmente a pessoa morre. Sim, mas pronto. Vamos, em vez de ser um shot de whisky, por cada follower que tiver, opá, por cada follower que tiver, faço um desenho da pessoa, estás a ver, e colo na perda do meu quarto. Bom, como é que depois... E esse, se calhar, podes, esse, se calhar, podes capitalizar-te de bastante forma. Mas podes vender as merdas, não é? De bastante forma. Nem é só vender a merda. Podes pedir, imagina, podes querer simplesmente, tipo, o teu fã para customizar o desenho que te quer fazer, pagas um x para isso. Se for assim, então, o teu fã e quiser que o desenho dele ali seja diferente, vai para cá, vai para ti. Agora, o que tu estás a dizer são merdas tão simples que realmente não sei, bro. Acho que isso não é... Mano, provavelmente esses gays... Depois vendem a é quando. Pois, podem ver, depois é a quando, diga. Mas eu vi um, que é fascinante, vi um, que já tem isto há algum ano atrás, fez esta semana um ano que tinha essa merda. Foda. Que chama, já te vou mostrar. E ele tem, achas como é que ele capitaliza a cena. Para quem quiser pode, pode, pode verificar no Instagram. Deixa-me só ver como é que o... O moço se chama. Não é o moço, mano. Isto é uma página, isto é tudo, é tudo um conceito. É conceptual, o gajo. Deixa-me só aqui ver, seguidores mais recentes. Pronto, chama-se Stateville. Stateville? Stateville. A descrição é online city, tu decides como é que a cidade se desenvolve, projeto puro e tem aqui o handle do gajo. Então o que é que isto é? Porque cada... Isto é mais, já tem, já tem, estamos no dia... Espera aí. Estamos no dia 373. Então é o seguinte. Por cada seguidor que ele tem, que este gajo criou... Mano, imagina, isto aqui é genial, mano. Atenção. Por cada seguidor que o gajo tem, o gajo adicionava uma pessoa à cidade. Ok. Percebes? Entraram mil pessoas, ele teve que adicionar mil pessoas à cidade. Ok. E isto é, obviamente, é tudo... Mas é jogar de civilização, né? Não, mano. Isto não é jogo nenhum. Isto aqui é... Mano, isto é só o gajo... Pá, isto é feito... Mano, é blending, estás a ver? É, sim, pronto. E ele começou isso e disse, por cada seguidor que eu tiver, eu adiciono uma pessoa à cidade. Estás a ver? Neste momento, obviamente, que ele tem, tipo, 800 mil pessoas, a cidade está enorme. Parece uma espécie de Sims, estás a ver? Parece Sims, isso. Ok. E depois ele tem uma merda que é... Agora estamos aqui... Pronto, ele é o mayor da cidade, não é? O gajo. Vamos agora fazer... Ou vamos fazer uma biblioteca pública, ou vamos fazer um porto. E depois o pessoal volta nos stories, o que é que é? E ele adiciona a essa merda. A cena foi... Sabes como é que ele capitaliza esta merda? Isto é uma cidade, bro. Né? Então o que é que ele faz? Ele tem marcas que lhe pagam. Então, dentro da própria cidade, o gajo tem, tipo, Coca-Cola. Obviamente que não é Coca-Cola, né? Sim, estás a dar um exemplo. Podem ser marcas muito mais pequenas. E é assim que eu vi este gajo num podcast... Aliás, foi assim que eu descobri esta merda, estás a ver? Eu vi este gajo num podcast a falar a dizer... Porque ele só vive para isto agora. Pois, calma. Mas tu estás a falar de uma coisa bastante pensada. Porque, assim, se tu agora pensares... Se tu pensares nessa ideia com calma, é bastante... É bastante atrativo. Já, mano. Mas isto é tipo... Isto é este trendinho todo que está a ver, que não faz sentido. E este gajo... Mas isso é diferente. Já tem um ano, bro. Mas isso é bastante diferente. Isso é uma coisa muito mais pensada. Não é uma coisa estúpida. E ele teve que despedir o trabalho. Ele disse que despediu o trabalho porque já... Porque tinha muita coisa para fazer. Tinha muita coisa para fazer. Houve um dia que ele acordou, estava com 13 mil pessoas. E houve um dia que passou de 13 mil para 40 e tal mil. Porra, bro. Ele disse, foda-se, eu não consigo fazer isto num dia. Não, isso é normal, bro. E depois começou a falar com marcas. Isso é uma coisa muito bem pensada. É muito boa a ideia. E depois tem todo o teu piado do gajo. Porque o gajo, tipo, imagina... Ah, mas ele fala e... Ele fala. O gajo tem bem a piada. E depois é imaginar um dia que ele tem... Vamos imaginar, ele tem 800 mil seguidores. E há um dia... É tempo, é. É tempo aí 900 mil seguidores. Neste momento, a cidade consta com... Ah, neste momento, a cidade... Também já perdeu-se a cidade, sou um morador. 822 mil pessoas. É uma cidade grande que foda. Foda-se. Isto é quase Braga. Quase Braga. Braga não tem um milhão? Passar para o Braga, tem para um milhão. Acho que não. Distrito. Não está lá em imóvel, mas acho que não. Não quero que goste. Hoje é Alphelings, não factos. Alphelings, não factos. Pronto. Isto é uma cidade já grande, estás a ver? E o gajo fala. Então, quando ganhas par de seguidores, porque não ganhas são seguidores, e ele ontem estava, tipo, acordei e ele foi ver e, tipo, perdeu, tipo, 300 e tal pessoas, estás a ver, no dia. E ele, hoje acordámos com uma péssima notícia, 322 pessoas faleceram. Tipo, mano, tem uma piada. Eu sei que isto... Parece que não tem muita piada, mas tem a sua piada na minha cabeça. Ou seja, mas esta cena é engraçada, porque... Então, é, se eu deixo as 320 e tal pessoas, podes ter sido tu? Não, porque isto é quem deixa de seguir. Ah, desculpa, não tinha... E, tipo, imagina, quando tens o pessoal a entrar, tipo, o birth rate foi enorme, não é? Estou de ter mesmo... Isto é que fui pinar, esta noite. Essa merda é mesmo pensada, bro. É tudo pensado ao promenor, já. Ok. De ideias de merda, gerou-se uma merda incrível. Não, mas a Senac já tem um ano. Ah, bem. E esta trend apareceu agora. Isto de... Deixas. Foda-se, mano. Eu nunca tinha visto uma coisa desta. Bom, não. Acho que essas coisas demoram a crescer, bro. Mas eu nunca tinha visto uma... Tipo, eu... Esta última semana é que eu vi... Real sim, real não. Esta trend, bro. De... Eu faço uma merda, por cada seguidor que eu tiver, corta um pelo... Já está, corta um pelo da barba. Pois. Percebes? E isso, mano. E tu tens... Mano, tens páginas, tipo, com um milhão e tal de seguidores, bro. Corta um pelo da barba. What the fuck? Mano, tu estou a falar, sei lá. Tens páginas gigantes. E como é que ele arranca um milhão de pelos da barba? Sei lá, bro. Pergunta ao gajo, bro. Sei lá, mano. Eu nunca bem não penso nessas coisas. Aquilo que me passa pela cabeça é como é que tu te lembraste disto. Porque eu sei que... Imagina, eu sei que... Imagina. Como entediado tens que estar... Não é, bro. Tu queres a bater, ora. Oh, mano. E tu... Pois, pelos vistos, vates com isso. Claro que vates, bro. Tens um que é... Que também é engraçado. Que é... Vamos... Esse também é... Esse também é engraçado. Isto é um teu guilty pleasure e tu não queres admitir. Não, mas imagina. Uns são... Uns são, bro. Outros não. Imagina. Uns eu acho piada para caralho. Mas outros eu acho que é estúpido. Mas há um que é engraçado, que é... Fazer a volta ao... Quanto chegadas ao Tibete é fazer a volta ao mundo em pessoas. A fazer o... Fazer como é que se diz? Uma fila indiana, pronto. E já estamos no tamanho da Austrália. Já tem tipo um milhão e tal seguido. E tu estás lá. Também estou, não é? Também estou, bro. Estou à frente. Estou na... Estou mesmo na frente da batalha, bro. Tipo, eu curto estas merdas. Quando são bem feitas. É. Mas isso tudo... Não, mas esta aqui, pelo que eu vi... Não, esta está super bem elaborada, mano. E depois o trabalho que tens que ter em editar, em... Em criar uma narrativa à volta daquilo. Crias a narrativa, editas e ainda tens que passar para o programa da E3D. Tipo a Unity, né? Queria que seja para efeito Unity. Mano, agora imagina. O gajo daqui a uns tempos pode pegar perfeitamente nisto. Pôr na neta. Tu compras, tipo, por 2€ ou 3€, assim, uma cena barata. E podes, tipo, tu próprio andar pela cidade. Foda-se, não é difícil. Só tenho que criar um bonequinho que tu possas andar pela cidade. Só andares pela cidade. Não há mais interações. Ah, ok. Mas... E se tu venderes uma merda, tipo, a 2 dólares, 3 dólares. Bro, se calhar eu comprava. São 3 dólares, bro. Sim, mas... E tu curtes a ajudar a pessoa independente. Sim, 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 sim. Mano, o gajo, se calhar, em 100 mil pessoas, fazia 200 mil paus. Pois? 200, 300 mil. E pronto, está... Pá, ou com uma pessoa que tem 820 e tal mil, acredito que consiga... Não, mas tipo, se fizer só o item de lança isto... Sim, acredito que... Claro que não vão as 800 mil pessoas... Não, é isso que eu estou a dizer. Do nada, comprar merda de hogares, mas de 800 mil, pensar em... E depois tu vais ver os comentários, isto é hilariante, não é? Pois. É tipo, só a dizer, óh, amigos, temos que começar a criar uma menina de carvão, as nossas crianças têm que trabalhar. Tipo, perdas a síntese. Que é mesmo engraçado. Para mim é muito engraçado. Para mim é muito engraçado. Não sei, tu não tens assim, tipo, guilty pleasure? Bom, imagina, se não é que eu não considero isto um guilty pleasure. Eu não acho isto um guilty pleasure. Guilty pleasure é tipo... Paidaste para a mão enxerar, estás a ver? Há pessoal que faz isso. Isso é guilty pleasure. Bom, se tu gostasses, efetivamente, de vídeos de pessoal arrancar um pelo da barba para cada seguidor que tenham, isso... Isso é um guilty pleasure? Isso era, tinha que ser. Mas estes nunca o consideram. Isso é um bom... Uma boa ideia. Um bom conceito. Isso é um reconhecimento de um grande conceito. Mas tu tens guilty pleasures? Em termos de... Não, não. De quê? Em termos de reels? Não, em termos de... Não, em termos de vida. Eu não quero estar sofocado em internet. Ah, mas estávamos a falar de internet. Sim, mas já, já, já. Assim como ocorram. Imagina, tu tens que te sentir culpado. Esta expressão do guilty pleasure é engraçada porque tu tens que te sentir culpado para considerares um guilty pleasure. Eu não me considero culpado. Para mim, guilty pleasure, tu não tens de sentir culpado. Eu acho que guilty pleasure é aquela merda que se te viessem a fazer, tu ias-de ficar embergonhado. Para mim é que é um guilty pleasure. Para mim, é a interpretação que eu tenho de um guilty pleasure. Tu tens algo para perguntar? Estou a pensar, estou a pensar, estou a pensar. Ah, mas eu gosto de filmes estúpidos de ação. Não, mas nós não... Eu não quero, eu não quero... Não, 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 não. Eu quero que tu me digas algo. Eu não quero... Ah, eu gosto de filmes de ação estúpidos. Não é esses... Mano, eu quero um guilty pleasure que seja tão tipo esquisito. Tipo, sei lá, eu no meu décimo ano... Comprei uma capa no carnaval, tipo vesti-me de super-homem e agora a minha cena é sempre uma estúpida de capa. Ei, bro, porra! Ei, eu não tenho isso! Isso? Eu não tenho isso! Isso é que para mim é que é um verdadeiro guilty pleasure. Ah, ok, calma. Tipo, se eu entrasse em tua casa e te visse a viver, sei lá, o... São mercenários, eu não ia olhar-me para ti e dizer... E olha essa, tem-me vergonha na cara. Se tu te visse, tipo, a bater uma canhola com uma... Pois, mas tu tens alguma coisa desse género? Portanto, eu não posso usar essa da canhola. Pois. Deixa-me pensar. Ah, pô, não consigo... É que estás a falar de uma coisa mesmo... Eu não me estou a lembrar. Muito íntima, não é? Tu partiste logo para uma coisa muito íntima. Calma que eu não tenho. Acho que nesse aspecto sou muito prático. Mano, mas tu, foda-se, acho que toda a gente tem que ter uma... Imagina, eu não quero dizer que tu queiras dizer. Não, o que eu quero dizer é que tu tens uma mãe. Então queres que toda a gente seja igual a ti. Bom, toda a gente... Mas o pessoal que está a ver isto... Mano, tem que ter... Ah, bro, foda-se, não me foda-me, bro. Não me foda-me. O quê? A gente tem que ter um guilty pleasure. Então qual é o teu? Tenho que pensar. Tenho que pensar. As coisas não são assim. As coisas não são, eu não te posso dar tudo. Quando não me das nada. Bro, mas eu estou a pensar... Ah, eu gosto para mercenários. É um guilty pleasure. Mas eu não bato canholas disfarçado de nada. Eu tenho-me na cama. Estou a dizer... Ok, na cama. Sim, na cama é um bom lugar para isso. Na cama é um bom lugar para isso. Gosto que tu é de chá. Ah, bro, vai-se foda-me, agora. Gosto de chá. Eu não sei, mas eu estou a pensar. Tu é, és um ser humano perfeito. Não, não sou um ser humano perfeito. Não tens falhas de... De inglês de onde? Eu sei o que é que tu queres que eu diga. Não, mas eu não quero dizer nada. Não sei o que estás aí. O que é? Não, mas eu sei. Eu pergunto o que é. Não há nada a fazer. Mano, não sei. Imagina, isto não é um guilty pleasure. Isto não me dá prazer, mas eu não sei cortar a unha. Pronto, mas isso... É uma vergonha. É, é uma vergonha, de certa forma, sim. De certa forma, é uma vergonha. Tipo, tu tens 30 anos e não sabes cortar todas as minhas pés. 27. 27. E pelos vistos, também não sei das mãos, bro. Porque deixei de roer as unhas, não é? Então, tive de cortar as unhas pela primeira vida e não sei. Ah, mas isso pronto. Isso é falta de prática. Vai escalar. Deixa-me pensar. Não, nunca vejo as minhas pés. Mas não sei, bro. Não sei. Ah, pois. Vem com uma. É que tu é bonito. Toda a gente tem. Toda a gente tem. Menos eu. Não, não. Nem toda a gente tem. Eu quero acreditar que nem toda a gente tem. Tipo, guilty pleasure, sim. Imagina, eu considero algumas coisas... Toda a gente tem um tipo de música que consideram guilty pleasure. Mano, e para mim música já não é guilty pleasure. Toda a gente tem um tipo de filmes que consideram guilty pleasure. Toda a gente tem o... Agora... Coisas como a que... Logo o exemplo que tu deixes for entrar a matar, acho que nem toda a gente tem coisas assim. Acho que há pessoas bastante normais. Tipo, ficar no em público sem ninguém te ver. Se eu gosto? Não, se isso não é considerado guilty pleasure. Ih, como é que é isso? Desculpa, deixa-me reformular a frase. Imagina. São três da manhã. Sim. Tu estás em casa. Sim. E tu estás aborrecido. É. Então tu deixes o prestituado, pegas num saco de lixo e vais a correr ao lixo. Se gostares de fazer isso? Sim. Ah pá, acho que... Só para teres um bocado de adrenalina em ti. Ué, se gostares de fazer isso, é pá, é um guilty pleasure. É, não é? Acho que sim. É, também acho que sim. Tu gostas de fazer isso? Não, não gosto não. Nunca me passa pela cabeça. Qual é tipo o maior turnoff para ti? O maior turnoff para mim? É difícil, tenho vários turnoffs. Também tenho vários, não? Mas tipo, tenho um principal. Tens um principal. Eu não sei se consigo escolher assim propriamente um principal. Mas eu tenho turnoffs estúpidos. Ah, tenho turnoffs estúpidos. Tipo, não é bem turnoff, mas mete-me um bocado fastidia. Ok. Imagina. Ela a ser casada? Isso também. Principalmente. Não, mas... Isso mete um bocado de confusão. Não, mas imagina. Estás a ver... Quando vais... Estás num spot, estás a ver? E não reconheces as pessoas. Tipo, passa... Tipo, alguém te toca ou... Tipo, o empregado do café que foste, alguma merda assim. Tipo, fazes tudo para ignorar as pessoas. Isso é um turnoff para mim. Ok. Tu não gostas de pessoas mal educadas, portanto. É a hora. Se calhar é isso. Ok. Isso não é esquisito. Tipo, eu não sei se é ser mal educado. Porque imagina, não estou a dizer serem rotos. Mas só falarem o estritamente mínimo necessário. Tipo, isto e isto. Tipo, sem... Imagina, boa noite a isto. Acabou. Tipo, as pessoas... Mesmo que... Principalmente quando as pessoas tentam ser algo simpáticas para contigo. Ok. Estou a perceber. Estou a perceber. Estou a perceber. Isto é um bom ponto. Estou a perceber. Estou a perceber. Estou a perceber que aquela pessoa tem que fazer alguma coisa para... Não. Mas imagina, principalmente quando tu vês pessoas que são... Que tentam, tipo, ser simpáticas, está a ver? Ou seja, souber aquela resposta mesmo. Diz um homem assim que eu não sei qual é a necessidade. Ok. E não, mas isso lá está a ser mal educado. É um bom ponto. Mas sim. Se calhar é mais isso. É mal educação na realidade. E fisicamente? Fisicamente. Fisicamente. Bora. Sei lá. Assim, fisicamente. Eu tenho um para mim é bem importante. Qual? Os dentes, mano. Ah, está bem. Ok. Mas isso... Foda-se, mano. Ah, diz-me como é que são os teus dentes. Eu digo-te a tua higiene pessoal. Mas não, tu não tens que ter os dentes direitinhos nem perfeitos. Porque isso é vida, não é? Mano, mas tu sacas-me um hálito podre. Sacas-me aquele bordete no dente. Sacas-me aquele... Mano, para mim já é... Pronto. Ok. Esse é... Eu não curto o pessoal. Eu não curto o mau dente. Imagina. Não gosto de mau hálito. Não gosto de... A boca tem que estar fixe. Ok, sim. Percebo. É super válido. E concordo. Também, até, se me apercebeu do contrário, é chunga. E também não gosto muito. Isto aqui já tive em alguns que me colocam o pé atrás. Que são a fazer isto assim. Tipo assim. Este toca. É. Ih, esquece. Dá-me um trigger, meu. Dá-me um... Foda-se. É que nunca tivesse com ninguém que fazer tipo... Já. É que nem é tipo... Ah, pescador. Não, é tipo... Está a falar e faz... Ai, não. Ah, esse não, mas isso... Saca-te mesmo. Uma coisa é esse do... E sabe, também... E tens esse que é o... Que é o saca-pau-lado. Mas depois tens aquele que a língua parece que... É a língua de velho, sabes? Faz-me um... Sabes o que faz-me um... Parece-te uma boa para falar. Já, mano. Eu isso daí dá uma... Ok, percebo. Ah, depois é comer de boca aberta. Para mim também é gandetanga. Esquece. Ih, o moço lembra-se de cada merda. Eu não me lembro disso. Ih, comer de boca aberta para mim. Mas é verdade. Não, calma. Tens razão. Mas calma, tens razão. Eu concordo contigo que comer de boca aberta é... Mas imagina, tu podes comer de boca aberta se não fizeres barulho. Eu posso subir a tua comida de fora e estou-me a cagar para a tua comida. Mas calma, as pessoas precisam de um bocado de contexto para o porquê de tu estares a pôr-te tanto barulho nisto. Tipo, Castro tem misofonia. Corre um mito. Não é corre um mito. Corre um mito. Com medicada. O quê? Tomas medicação? Ou diagnosticada? Diagnosticada. Ok. A medicada também toma. Tomas medicação? Já cheguei a tomar. Ok, pronto. Há medicação para mim. Ah, há fones. Mas calma. Há ameaça. Esquete. Pronto. O caso tem misofonia, portanto, tudo o que for sons é um trigger muito grande. Não é tudo, mas... Não, esses são os mais estridentes. Alguns. Tipo isso. E esquece, está a me botar nada ao estudo. Pois, vês. E o que eu fico agressivo? Pois. É que, para quem não sabe, esta misofonia é uma coisa que afeta 1 em 10 pessoas. Ou seja, cerca de 10% da população mundial sofre de misofonia. É uma coisa grave. É tipo diabetes. Ok. Está a saber? Só que a diferença é que nós não ficámos com uma perna. Mas é... Porque eles ficam paranoicos. Mas é uma coisa que nos deixa muito agressivos. Eu fico muito agressivo. Sim. Fico mesmo muito agressivo. Eu falo de teu respeito se estou morrendo de não terem incomodado. Ah, sim. Isso é o teu focar agressivo. Está bem certo. É verdade. Não, falas torto para a pessoa. Não te dou uma sarda. És gajo de falar mais torto para a pessoa. Se assim fica. Sim, é verdade. Quando eu estudava na Sindor... Tinhas uma que fazia isso? Não, tinha um professor. E foi aí que eu fui ao médico. Ok. Porque eu tinha um professor que estava a comer à minha frente. E eu, sem querer, bro, e pedi desculpa. Fiquei extremamente incomodado. O professor estava a comer à minha frente. Estávamos na cantina a comer. E ele comia e mastigava, tipo... E tu mandaste... E eu disse... Não, não mandei calar, mas disse... E mastigar vais, consegue? Sei um. E eu fiquei tão... Mano, fiquei mesmo encaralhado, bro. E falei que isso. Cheguei a casa. Falei com os meus pais. Disse o que se passou. Mas nem disse... Lá está. Não disse, tipo, olha, fiz isto. Não, fiz isto. Porquê é que fiz isto? Não, tu olha, passou-se isto na escola... Não, mas eu fiquei, tipo, bro. Não disse ao bro. Isto aconteceu, mas não sei o que é que aconteceu. O que é que se está a passar. Tipo, eu irritei-me. Passou. Falei-me assim, tipo... Nem sequer comecei a ficar irritado. Tipo, disse assim. Não, fiquei logo irritado. E tipo... E comer de boca a bairro. E comer... E comer de boca. E fazer menos... E fazer menos morrer. Eu comer, não sei. Claro, até o professor ficou... Não é porque... Mas pronto. Então é normal. Mas... Ok. Então, turn-offs, é isso. Ah, fazer isto às unhas. E aí, a Dayman, dá-me logo uma vontade de marretada logo na cabeça. Tipo, fazer isto. E aí, a Mano, esquece, bro. Depois, normalmente, as mulheres têm... São águias. As mulheres são águias. Então, o corulho ainda é mais... Mas eu gosto de bué de unhas. Hã? Eu gosto de bué de unhas. Eu também, mas isto daqui, mano. Dentro da tanga, eu não consigo. Isto irrita-me de uma forma. Ok. Mas eu gosto de bué de unhas. E depois é aquele pessoal que faz, tipo... Esta merda... Ah, mas... Porra, tu... Nunca... Nunca... Nunca ninguém fez isso. Que eu nunca tivemos com pessoas que fazem isto assim, de nada. Estão, tipo, a falar contigo e falam, tipo... Falando-se, bro. Olha, então, olha. Eu já tive com muitas pessoas que faziam isto assim. Caramba. Já. Com muitas mulheres que faziam isto sem date. Não, não estou a falar, tipo, agora. Agora estou a falar, tipo, geral. Ah, porra, tu não podes estar a falar de umas coisidades. Que fazia, tipo... Ah, mas é que imagina. Eu posso ver uma pessoa a fazer isto na rua e cagar. Estás a ver? É, tipo... Imagina, se tu, meu amigo, estávamos, tipo, a fazer uma... Estamos a beber uns copos e um amigo meu faz isto. Eu posso cagar, estás a ver? É diferente se for uma chavala com quem estás no date. Olha, eu já tive... Eu, infelizmente, já tive... Por exemplo, eu não sei... Eu... Eu... Isso é por causa da minha mãe. A minha mãe espirra de uma forma que sempre me irritou. Minha mãe, tipo, não espirra. A minha mãe faz isto. Ah! Ela puxa para dentro o espirro. Mas ela faz um barulho muito peculiar. Ela vai e faz, tipo... Estás a ver? Ela, tipo... Ela não consegue. E essa merda sempre me irritou quando era miúdo. Tipo, vai. Tipo... Espirra. Espirra, estás a ver? Então, sempre que eu estou... Então, imagina. Se eu estiver com alguém... Que não espirra. Que não espirra. Seja em que contexto for. Dá-me logo, tipo... Dá-me logo onde está a brulho. Por favor. Tens 27 anos. Tens 20... Tu espirra. Tipo, faz... Achim! Estás a ver? É que até sabe bem. Tipo... Mas para ti também o espirrar é fazer... Achim! É! É o... Não é? Tu libertares qualquer coisa que esteja dentro de ti. Sim. Tu concordas? Concordo. Concordo. Agora, acho que a tua mãe não escolhe como é que espirra. Amor, nessas conversas da minha mãe não escolhe como é que espirra, mete-me um fastigo, é? Então eu não escolho ser bandido. Eu não escolho ser bandido. É bastante... Olha, a vida de bandido é que nos escolheu a mim. A tua mãe pode achar que tu espirras demasiado forte. Mas eu sei controlar isso. Claro que eu sei espirrar, bro. Eu sei, tipo... Imagina. Eu sei nuances... Prime, foda-se. Ah, bro. Por amor de Deus. Eu até espirro quando quero. Não, quando quero não espirro. Mas eu sei se eu vou espirrar. Imagina que eu estou num funeral. Está a abrir o espirro. Eu faço... Pois, mas é isso que não deves fazer também. Está bem, mas porque eu estou num funeral. Ou quando alguém faz... Estás a ver? Eu não vou estar num funeral. Estás a ver? Mas quem é que espirrar assim, bro? Estás a ver? Ah, mano. Foda-se. Eu só tive um primo meu que partiu as costelas. As pensaram. E esta merda é verdade. Deslocou. E esta merda é verdade. Deslocou ou partiu? Não, deslocou. Deslocou as costelas. Ah, mano. Não sei. Deslocou. Partiu. Não sei. Mano, isto aqui é a atenção. Eu sou mentiroso. E juro-te, bro. A pé juntos que não estou a mentir, mano. Eu tive um primo. Eu era chavalo. Espirrou. E... Mano, foi um... Foi tipo um... Um libertar, mano. Porra. Mano, desculpa lá. É a mesma coisa que a futulência. Achas que podes cagar tanto? Não, mas tu controlas, bro. Tu controlas, mano. Foda-se. Pai, não sei. Eu acho que eu não controlo os espirros. Oh, mano. Tu a foda-se. Tu és deficiente, então. A gente controla os espirros. Tu não controlas. Mas tu ouves-me assim a espirrar tanto. Mano, não te ouças a espirrar, graças a Deus. Pronto. Não é? Não te ouças a espirrar. Mas, tipo, tu não sentes o espirro a vir? Não. Quando tu me entupou, o espirro não. Mas tu não sentes o espirro a vir? Sim, claro. É, tu já sabes... Não, desculpa lá, bro. Foda-se, estamos aqui 10 minutos a falar de espirros, mano. Tu estás sentado. E tu sentes que o espirro está a vir. Estás a ver? Tu consegues controlar o espirro. Certo. Se tu estiver sozinho em casa, tu podes mandar um... Estás a ver um alto. A diferença é que tapa ou não o espirro. Mas tu porquê que tapas em casa o espirro? Não, em casa nunca tapa. Mas eu não controlo. O pronto, ok. O meu controlar o espirro é fazer isto. Ah, tu estás a ver? É a única diferença. Mas controlas o espirro. Tens como controlar o espirro. A tua mãe não. Não lhe vais fazer nada. Porque ela criou esse hábito nojento. De puxar o espirro para dentro. Se tens um bocado de ar, queres sair, porquê que estás a poupar dentro outra vez? Ah, não falaste. É isso que eu ia dizer agora. Do que te ofereceram. Para nos despedirmos deste podcast. Gostei muito deste bocadinho com você. Dá sempre um gosto. Agradecer também ao Imanuele Ferraz que me ofereceu e agora também como uma pessoa minha ofereceu a Bessa que vai estar aqui esta pop figure do Beers. É mais uma, manda quem nada. O altar do Beers. É o altar do Beers, exatamente. É ouvinte do podcast. Um abraço ao Imanuele. Que veio ao estúdio fazer uma tatuagem que eu também tenho febre aí disponível. Se quiserem vir cá tatuar comigo fico muito, 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 muito grato. E pronto, Bessa. Da minha parte é tudo. Não sei se... Não, da minha também. Também é. Te despediste de uma forma muito boa. Obrigado. E pronto, minha gente. Está feito. Continuação de uma ótima semana. E tudo de bom para vocês. E pronto. E vemos-nos pela semana. Se Deus quiser. Exatamente. Exatamente.